Tonito, vai lá barulho aí. Diz lá, maracuém de bobola, maracuém de bobola. Mas mano, pensa que mano Silva é burro. Ih, nem não pareces meu irmão mais velho. Mano, nem não sabe madrugar. Ih. É, teu problema é você pensar que eu não estou a ler o game. Mas mano, já viu um ano cobrador com essa voz de criança. Ixi, Edio, para lá de complicar. Podes fazer o que eu estou a pedir só. Ih. Maracuém de bobola, maracuém de bobola. Ei, Madi, já estou na paragem agora mesmo. Daqui a pouco estou a chegar aí. Ei, 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 não vais a nenhum sítio antes de me lavar essa loiça aí. Ah, bro, ainda nem saíste do blazer. Não, bro, saí. É uma conta que está fazendo barulho aqui na paragem. Jorge, eu vou te arrebentar. Ah, brata, vai desficar. Fazamos nós. Estou a vir, estou a vir, bro. Mano, vamos juntos. Ir com os bons mundos junto para onde? Lá onde mano está a ir. Sou fofoqueiro. Nem sabes para onde vou, mas já quer vir comigo. Ficar aqui. Mamã, mano está a fugir. O siangar. Afinal, o que está a acontecer aqui? Mano, me bateu. Ah, me bateu por quê? Ah, mamã, é que Tonito tem um problema. Cala a boca. Um mês sem telefone e sem internet. Dá lá. Mas mamã, o que é que tem... Ah, não me atrapalha a vida. Dá lá esse telefone. Um mês, mamã. Porque a única coisa que importa na tua vida é telefone. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então vamos lá ver. Talvez a tua cabeça vai começar a funcionar agora. E ficar aqui nesta casa aqui. Eu não quero deixar falta aqui. E não é obrigatório pagar o dinheiro cobrado pela declaração do bairro. Mano Jorge. Desculpa, mano, mas o mano me bateu. Eu não podia calar. Sai daqui. Posso ter me prestar meu telefone para isso nos teus amigos? Você? Ei, juro, mano, juro. Eu peço desculpa de verdade. Está aqui o telefone aqui. Desculpa, mano. Vai lá. Vai lá nos teus amigos. Mamã está dormindo. Está nois. Valeu, puto. Eu nem não vou falar nada. Vou ficar aqui em casa só a jogar Playstation. Mas não pode ir. Não tem problema. Valeu, puto. Tem mania. Mas valeu. Mano, o neném não é esperto. Mamã? Mamã? Tenho carne para ti. Mamã, está rápido de ligar no meu telefone. Vai ver uma coisa. Tonito, saia daqui, pá. Mamã? O neném não vai se arrepender. Bro, eu já estava para te ligar agora mesmo. Minha velha estava para viajar. Tipo, nho, 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 nho. Lhe madriguei muito mal. Exatamente, bro. Já estava à espera dessa reação. Gramaste, né? Eu sou mal. Não se preocupe, bro. Só vou passar daqui do supermercado para comprar gelo. Hum, aproveita e compra uma nova casa. Porque nesta não voltas mais. Mamã? Sim, é mamã. Mamã? Mamã, desculpa. Boa sorte no teu novo lar. Mamã, eu estava a brincar. Ih, mano, não está a perceber que não pode me bater. Ele não aprende. Tonito. Espera. Antes do vídeo terminar, eu tenho uma pequena dica para ti. Gostariais de comprar ou vender algum produto ou serviço num estalar de dedos? Então conheça o maisvendas.co.mz Através da sua loja de aplicativos, pode fazer o download e instalar o seu dispositivo. Ou pode clicar simplesmente nos links que estão na descrição. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.